Salve, salve rapaziada amiga, olha só, hoje temos palpite aqui no 6º round, palpite do 6º round, primeira edição para Jorge Sampieri e Michael Bispo em luta principal do UFC 217, no próximo dia 4 de novembro, aqui com meu amigo André Azevedo, e já aviso o seguinte, vocês reclamaram que a gente só concorda em tudo nos vídeos, hoje vamos discordar e tem aposta. É, tem aposta aí, da Bispo e da Jorginho, qual é a parada? Começa você, você é visitante, é. Não, começa você, você é o cara do dono da casa, começa você. O meu palpite é em Michael Bispo, rapaz, Michael Bispo é 7cm mais alto, está acostumado à categoria dos médios, Jorge Sampieri não é um peso médio, ele está dando um passo maior do que a perna, ficou 4 anos parado, não sabemos como será Jorge Sampieri com a ousada, Michael Bispo está ativo, lutando 5 rounds, já passou por muito exame anti-doping aí, e acho que apesar da envergadura deles ser basicamente a mesma, o Michael Bispo é um striker um pouco melhor, chuta melhor do que o Jorge Sampieri, muito difícil de ser posto para baixo, e se queda, se é quedado, levanta com certa facilidade, e ainda entrou na cabeça do canadense, Jorge Sampieri está claramente intimidado, irritado, vai querer partir para a briga, então o meu palpite é Michael Bispo por nocaute técnico, e se o Jorge Sampieri fizer o que disse que vai fazer, que é se aposentar em caso de derrota, acabou para Rush. Então quer dizer que você chamou o Jorginho de dopado? Não. De baixinho? Não, eu botei ponto de interrogação. Que não consegue derrubar o... Bom, eu acho o seguinte, acho que o Bispo só é melhor que o Jorge Sampieri na altura, só isso, 7 centímetros mais alto e só, acho que o Jorge Sampieri é melhor em pé, é melhor derrubando, é melhor controlando no solo, discordo que, ah, vamos ver, é ousada, cara, o cara está se preparando esse tempo todo, é um atleta, é novo ainda, mais novo que o Bispo, o Jorge Sampieri acho que tem 35 anos, é isso? 35, 36? Puro suco da banana ouro, está no top da qualidade física, mas brincadeiras à parte, eu acho que dá o Jorge Sampieri, acho mais completo, acho que o Michael Bispo não tem a possibilidade de ser melhor que ele em situação nenhuma da luta, acho que o Jorge Sampieri vai sobrar, vai soltar o jogo, a gente se esquece do tanto que o Jorge Sampieri lutava e lutava bem, não vai ter problema de perder peso, então vai lutar ali, pode ser que lute com energia, exatamente, tudo bem que o Bispo está mais adaptado, da categoria, mas o Bispo tem que cortar bastante peso. É, mas o Bispo na luta também vai estar uns 6 ou 7 quilos mais pesado e vai ser, talvez não, o maior adversário fisicamente que o Jorge Sampieri teve até agora no UFC, e digo mais, acho que o senhor está sendo saudosista e está na cabeça um Jorge Sampieri que não existe mais, 4 anos mais velho e repito, com 84 quilos ele estará mais pesado, não terá a mesma explosão e velocidade que a gente está lembrada lá do passado. Eu acho que a barriga de alien do Jorge Sampieri vai ser suficiente para ele ver seu bicho. Vamos fazer o seguinte, vamos apostar. Vamos apostar, cinquentinha? Cinquentinha, fechado. Trato, no fio do bigode? No fio do bigode, no fio do bigode aqui, 50 prata, Jorge, Jorge Sampieri. Já perdeu. E vamos saber o que alguns dos colunistas do sexto round acham sobre esse casamento. Será que concordam mais comigo ou com você, André? Não sei, acho que vão concordar mais com você. É? Eu acho. Você acha que eu imponho isso a eles? Eu acho. Você que paga o salário milionário dos caras no futebol mesmo. Eu sou homem dos bastidores, vamos ver. Davi Carvalho, chargista do sexto round do programa Combate News. Eu vim aqui porque é hora do líder falar. E eu vim mostrar com exclusividade porque eu estou no topo do ranking dos colunistas do sexto round. E vou mostrar meu método agora. Michael Bisping vence nos pontos. Sagiário falando. Alô, Davi. Você é o verdadeiro flanelinha desses palpites, hein? Você só está aguardando vaga aqui. O futuro campeão, essa vaga é minha. Apesar do canadense estar muito tempo sem lutar, Fazendo as suas trevas nos médios. Acredito que ele vai saber usar a distância. Vai botar essa luta para baixo. E não dará brechas para o inglês. Teremos 25 minutos a la Sampierre. And the new. GSP por decisão. Eu vejo o Michael Bisping ganhando bem essa luta contra o Jorge Sampierre no próximo sábado, né? Ele é maior, mais forte. Tem mãos que vão melhorando a cada luta sob a tutela do Jason Parillo. Ele tem um wrestling defensivo muito bom, né? Que eu acho que vai conseguir neutralizar todas as armas do Jorge Sampierre. E vai se manter como campeão com o lockout no terceiro ou no quarto round. Os nossos palpites vão ao ar na véspera dos eventos do UFC lá no sextorround.com.br. A gente escolhe as principais lutas. Quem acertar o vencedor leva 5 pontos e se acertar o método leva mais 10. Os três primeiros colocados são o Davi Carvalho, o João Vitor Xavier e o Luiz Fernando, como vocês viram agora. Eu, Renato Rebelo, estou na quarta posição, que é um resultado absolutamente justo. Já estou vendo recontagem de pontos aí, que é o estagiário que faz a contagem. E aí, na parte de baixo da tabela, o último é o Leo Salles, mas não conta muito, porque ele começou só a partir do meio do ano. O André não entrou na pontuação desse ano, mas ano que vem já estamos negociando o seu cachê. Então, na verdade, em último estão Rodrigo Tanuri e Lucas Carrano. Então, vocês...